Olá! Entra ano, sai ano e certas tradições não se modificam. Aliás, entra ano e sai ano às vezes parece que é o mesmo ano, né? Bem-vindos ao 13º mês de 2020, o ano da peste que ainda não acabou. Mas dentre as tradições que se mantém, se mantém esse estúdio aqui, esse estúdio do canal Buenas Ideias, eu não aguento mais gravar aqui, e se mantém também a tradição de que os membros do canal Buenas Ideias estão sempre dispostos a provar que eles são mais membros, mais e melhores membros do que os membros dos outros canais. Sim, são os membros mais inteligentes, mais ativos, mais inteligentes, inclusive suplantam amplamente o titular do canal Buenas Ideias, que sou eu. Se bem que eu também dou algumas demonstrações assim, né, de egolatria, né, tipo essa. Olha, bateu uma porta. É assim, gravando em casa, né. O que que eu ia dizer, antes da porta bater, é que vem perguntas, né, os membros do canal Buenas Ideias podem fazer perguntas sobre episódios que eu gravo, e essas perguntas foram sobre a família real, a vinda da família real pro Brasil. E o lance legal que eu ia chamar de egolatria é que eu respondo de improviso, cara. Eu leio aqui, primeira vez que eu vou ler. Eu leio, tá ali o computador, ó, atenção, cadê o computador, vamos ver se vai aparecer ali, ó, tá aqui, ó, esse é o computador. E aí... Aí eu vou ler, então vamos lá. Leonardo Lanhut. Na correria para fugir do exército napoleônico, parece que deixaram para trás milhares de livros da biblioteca do estado português. Esses livros foram recuperados e levados para o Brasil? Se alguns desses livros sobreviveram, poderia dizer onde podemos encontrá-lo? Obrigado, forte abraço. Que pergunta tola, não, é que é o seguinte, a pergunta é boa, mas a segunda parte da pergunta, onde podemos encontrá-lo? Na Biblioteca Nacional, né? Essa é a história da Biblioteca Nacional Brasileira, é uma história incrível, né? Na verdade é o seguinte, essa história remonta ao terrível terremoto de Lisboa em 1755, né? Houve aquele terremoto lá, nove graus na escala... Não, oito ponto sete graus na escala Richter, que o máximo é nove, teve um tsunami de 17 metros de altura, um incêndio terrível e pegou fogo. Incendiou-se a biblioteca do presidente Ronald Reagan, os dois livros dele pegaram fogo. Haha, essa é uma piada que ouviu o Guário Vidal contar. E o pior é que um deles ele não tinha terminado de colorir. Pegaram fogo. Mais de duzentos mil volumes e manuscritos em Portugal nesse incêndio. Aí o Marquês do Pombal recriou a Biblioteca Real Portuguesa e quando eles fugiram do Brasil trouxeram, se calcula que 60 mil livros e documentos, né? Nos navios e tal, né? E essa biblioteca ficou primeiro no Convento do Carmo, ali na rua direita, na rua primeira de março hoje, durante um tempo, daí o Dom João mandou transferidos pra um outro prédio, construiu um prédio, tanto é que a considerada inauguração da biblioteca é acho que outubro de 1810, né? E aí é muito louco porque quando a família real voltou pra Portugal levou muitos desses livros, mas não pôde levar todos, deixou-os no Brasil. E quando o Brasil assinou o tratado de paz e aliança depois da separação da independência do Brasil, que você já viu aqui no fabuloso canal Buenas Ideias, quanto custou a independência, uma das coisas que o Brasil teve que fazer foi pagar, pagar pelos livros que tinham ficado aqui. Oitocentos contos de reais, uma fortuna, e aí pagou por esses livros que estão aqui ainda hoje nessa incrível Biblioteca Nacional, que todo brasileiro deve conhecer assim que acabar a pandemia, e que fica ali na Avenida Central, Avenida Rio Branco, num prédio que foi inaugurado ali em 1902, sei lá, por aí. Então tá, respondi, né? Tá, vamos ver a próxima. Emerson Ribeiro, caro peninha assim que tanto nos concede iluminando nossa insistente ignorância. Gostei dessa parte. Afinal de contas, a vinda da família real Brasil foi uma cartada de um grande estrategista ou uma medida desesperada que só funcionou graças ao apoio inglês. E a expressão ficar a ver navios vem desse momento histórico mesmo? Parabéns pelo canal, estou me formando em história muito por conta dos seus livros. Tá vendo? Ouviu? Emerson. Legal, Emerson. Tu é o Emerson, aquele amigo do Thoreau, o filósofo Emerson? Primeiro, a expressão ficar a ver navios... Não, não tem a ver com isso, mas tem a ver com Portugal. O Dom Sebastião partiu lá, né, pra Batalha de Alcácer Kibir, a Batalha de Três Reis no Marrocos, que algum dia eu deveria fazer alguma coisa. Morreu, foi morto, eu estive em Alcácer Kibir, tem até um episódio no qual eu falo isso, que eu acho que é a cidade de Mazagão, uma coisa assim, que aliás é um super episódio, não foi tão visto assim, veja, a cidade de Mazagão, vê esse episódio lá, a cidade que foi trazida do Marrocos pra Amazônia, já tô dando spoiler. E aí o... ele foi e não voltou, então diz que o povo ficou a ver navios, né, deu origem ao sebastianismo, né, o mito de que esse rei ia voltar. Tá, se foi uma uma grande estratégia ou se foi um ato desesperado, foi os dois, foi os dois. Só deu certo por causa do apoio inglês, é evidente, a escolta inglesa escoltou, a escolta inglesa escoltou os navios da família real, né, os ingleses dominavam o mar, Napoleão dominava a terra, não havia do que o Dom João pudesse fazer, ele percebeu, pelo exemplo, a Espanha, que quando Napoleão tomou a Espanha, a Espanha concedeu-se a Napoleão, ele engoliu a família real, que aliás era a família real da Carlota Joaquina, e ele disse, não, não vai dar, fugiu, né, foi uma opção melhor e foi uma estratégia genial, mas era a única opção que lhe restava, então foi desespero e foi estratégia. Respondi. José Roberto Duran, considerando que as expressões para que Portugal fechasse seus portos aos ingleses começaram ainda no ano de 1801, é verdade, culminando inclusive na Guerra das Laranjas, ele sabe da Guerra das Laranjas, conflito que envolveu Portugal e Espanha, a qual apoiava as aspirações do bloqueio de Napoleão, terminando com a imposição do Tratado de Badajoz. É um gênio esse José Roberto. O que o bloqueio continental e que o bloqueio continental foi implementar em 1806, gostaria de saber o seguinte, como Dom João manobrou para conseguir efetivar a transferência da corte portuguesa somente no ano de 1807, virada para 1808. Sobre a presente questão, necessário se faz mencionar que Napoleão, em suas memórias ditadas no exílio, afirma que Dom João foi o único monarca regente que o enganou. Ah, tem alguém que faça esse tipo de pergunta no YouTube? Não tem! Só no canal Banas 10. Pergunta tão boa que eu não vou saber. Não, eu sei tudo, o que eu não sei eu invento. Cara, o Dom João passou para a história como um radical da cautela, né? Só pesava todas as opiniões, fazia longas reuniões e sempre que possível não decidia nada. Sim, tem um lado que é uma piada e tem um lado que isso é verdadeiro e tem um lado que é uma estratégia, não havia nada que ele pudesse fazer, então ele usou de muita dissimulação o tempo inteiro. O bloqueio continental, como o Zé Roberto bem falou, foi decretado em 1801 e Portugal continuou articulando com os ingleses. Portugal chegou a dizer pro Napoleão que ia aceitar o ultimato dele e que ia romper com os ingleses, tendo combinado com os ingleses antes que era só fingir. Eles iam até queimar alguns navios que não tinham mais utilidade dos ingleses na cidade em Lisboa, no porto de Lisboa e talvez até no porto do porto, o porto pertencia praticamente aos ingleses, né? Pra fingir. Então foi muita dissimulação, né? E além de tudo o Napoleão não tinha o controle dos mares, mas não sabia o que tava acontecendo e ainda não tinha conseguido ocupar Portugal. Então Portugal ficou protelando, protelando e fingindo sim, sim, bloqueio continental, nós aceitamos, né? Empurrando com a barriga. E outra coisa que tem que ser levada em consideração é que o tempo é diferente, né? Então sete anos equivalem a sete dias hoje, né? Não tinha um WhatsApp, internet, né? Então as notícias demoravam pra chegar. Portugal ficou enrolando, enrolando, protelando e realmente o ano final de 1807 já foi um horror e aí em março, né? Em março? Não, em novembro de 1807 eles enfim escaparam, né? E tal. Então foi tudo protelado, foi tudo por baixo do pano. Aqueles dois lados, né? O lado do jeitinho, o jeitinho brasileiro que é o jeitinho português. Tem um lado que é uma coisa canalha, tem outro lado que mostra assim uma maleabilidade, uma plasticidade, né? Que pode ser cretina, mas que pode ser inteligente, que Portugal sempre teve, então Portugal ficou ali enrolando, protelando, né? Procrastinando a sua decisão e tendo vantagem com isso. E o Napoleão dizendo, vocês acham que estão me enganando? E o Napoleão de fato escreveu isso, que é glorioso, né? Que o único cabeça coroada, no caso regente, príncipe regente, não era rei ainda, o Dom João conseguiu enganá-lo. Foi o único que conseguiu enganá-lo. Pô, legal, né, cara? Legal. Aliás, as memórias do Napoleão são maravilhosas e o período dele em Santa Helena, que é uma ilha descoberta pelos portugueses também. Ângelo Rondina Neto. Salve, peninha, salve. Não quero fugir muito do tema, então não fuja. Mas um pouco antes desse período, em meados do século XVIII, Marquês Pombal fez uma série de reformas em Portugal, buscando, dentre outros pontos, reduzir a dependência da Inglaterra e incentivar o processo industrial português. Algumas delas tiveram efeito direto no Brasil, como as derramas, o de ouro de Minas Gerais para a reconstrução de Lisboa, a expulsão dos jesuítas, as guerras guaraníticas, que você já cobriu no canal, e as determinações de proibir a industrialização do Brasil. Mas alguns anos depois, no início do século XIX, porém, vemos Portugal quase que totalmente dependente da Inglaterra, sobretudo em mercê da necessidade da fuga frente à invasão napoleônica. Você considera que a invasão napoleônica e a fuga da família real foi o pá de caos sobre o projeto de reforma e industrialização do Império Português, ou esse projeto que remonta a Portugal já estava em declínio independentemente dos eventos do início do século XIX? Tem alguém no YouTube que fala... Inclusive eu tô achando que essas perguntas são feitas por nós mesmo, por mim mesmo, tamanha inteligência e o discernimento delas são fakes. Pô, sério, né, cara, que perguntas inteligentes, né, tal, tão inteligentes que eu vou repetir a piada, como é que eu vou responder uma coisa dessa eu não sei? Não, eu tudo sei, cara, e tudo vejo, e o que eu não sei e o que eu não vejo é um vento de improviso que nem você tá vendo aqui. Qual era a pergunta mesmo? Ah, o Marquês do Pombal. Pô, aliás, tem muita gente pedindo um episódio do São Marquês do Pombal, tenho que fazer um episódio do São Marquês do Pombal, dois conhecidos meus, uma amiga, outro conhecido, Kenneth Maxwell e Mary del Priore brigaram porque fizeram livros totalmente diferentes sobre o Marquês do Pombal, uma figura grandiosa, uma figura polêmica, uma figura controversa, de grande importância, expulsou os jesuítas, declarou a derrama, reconstruiu Lisboa, depois desse terremoto que eu já falei, e disse que faremos, ele respondeu, enterrarmos os mortos e cuidarmos dos vivos. Sensacional, né. Sim, ele tinha um projeto de industrialização, mas é importante lembrar que a dependência de Portugal e a ligação de Portugal com a Inglaterra é muito antiga, muito antiga. O primeiro rei nacional português, o Dom João, era casada com a Felipe de Lancaster, com a Filipa de Lancaster, inglesa, herdeira do John de Gaunt, né, e a Batalha de Aju Barrota, que decretou o início da independência portuguesa e a separação de Portugal, só foi vencida por causa da ajuda dos arqueiros ingleses. A expulsão dos holandeses no Brasil só se dá, de fato, com a ajuda dos ingleses. Era uma ligação que acabou virando dependência muito longamente. Aí o Marqueso Pombal, de fato, tentou desenvolver um projeto industrialista, mas é importante ficar claro que tinha muita gente que não acreditava na indústria, não acreditava na indústria, dizia, é suja, acreditava nas indústrias naturais, a viticultura e a exploração do sal, que eram naturais, que tinham luz do sol, que estavam ligados ao ciclo cósmico da natureza, né, que eram abertas, não eram fechadas, não tinha fumaça, não tinha aquela coisa horrorosa, não tinha dominação total do homem sobre o homem, sabe? Leva isso em consideração, as pessoas nunca pensaram nisso. E ninguém sabia se a indústria ia dar de fato certo. Claro que ia, né, as pessoas de mais visão, mais capitalistas, mais pragmáticas, de imediato perceberam que a era do vapor, que era a era do carvão, que era a era industrial e era o futuro, né. Mas tinha uns retrógrados assim, tipo eu, da Acadia, os agrários, que disseram, mas é uma coisa horrível, porque é uma coisa horrível, né. E aí foram contrários, muita gente em Portugal foi contrária à industrialização e favorável à agricultura, basicamente à viticultura e à exportação do sal, do Setúbal, que era indispensável para os Países Baixos, para a própria Inglaterra, para a preservação das coisas. Então, das comidas, do peixe, né. E aí então eles firmaram em questão disso o tratado de Metuém, e com o tratado de Metuém, a dependência de Portugal, né, o tratado de Metuém é que a Inglaterra compraria vinho e sal de Portugal e Portugal se comprometia a não se industrializar, né. Essa foi a pá de cal, né, muito antes do Marquês de Pombal, por uma série de questões políticas lá, perder a hegemonia em Portugal e tal. Respondi, né, já tem quinze minutos, minha filha vai ficar furiosa que as pílulas tem que ter dez. Isaura I da Rosa Ramos. Imagina o choque cultural, social e econômico que a família real teve ao desembarcar em terras brasileiras, visto que a cidade do Rio de Janeiro nem saneamento básico tinha. Pois é, ainda não tem, né, sem falar no desespero para conseguir alojar não só a família real, mas toda a corte. Porém, o que mais me intriga é a parte da educação. Gostaria de saber quais foram as medidas para mudar as condições da metrópole que não tinha biblioteca, jornais, pouquíssimas escolas, se não nulas universidades e museus. Bom, a universidade continua sem ter, né. A corte de Bragança nunca foi exatamente uma corte letrada, nunca foi uma corte que apostou de fato na educação, na disseminação do conhecimento da cultura. Mas sim, os jornais eram proibidos, a imprensa era proibida no Brasil, eles trouxeram a imprensa régea, mas os primeiros jornais eram só os jornais oficiais, tinha um nome lá, me esqueci, biblioteca, já respondi, eles trouxeram essa, mas não era aberta a todo mundo, evidentemente, né, pouquíssimas escolas continuou, havendo pouquíssimas escolas, só pra uma elite muito reduzida, universidades continuaram proibidas e museu, sim, o Dom João criou vários museus, né. Então não chegou a ser uma preocupação realmente efetiva do Dom João e da família real com a educação porque eles nunca tiveram essa preocupação. Pelo contrário, frutos direto da contra-reforma, eles apostavam muito mais vezes na ignorância e na disseminação, na manutenção da ignorância do que do iluminismo, do humanismo, do estudo e das escolas. Mesmo assim, devemos bastante ao Dom João por causa dos primeiros jornais, da imprensa régea, da biblioteca e dos museus, mas ele proibiu universidades. Só Coimbra, né, a tal elite Coimbra, que, aliás, faria a independência depois. Juan Cardoso, peninha, sou grande fã do canal, não faz mais que tu obrigação, assisti literalmente todos os episódios de Pilas. Mas tu não tem nada mais pra fazer, Juan? Gostaria de saber sobre uma das histórias da chegada da corte que nunca consegui comprovar a veracidade sobre a desapropriação de prédios para ceder a membros da corte. A história que conheço é de que a corte portuguesa fizeram a inscrição PR, príncipe regente, nos prédios que seriam desapropriados pelos moradores locais e cedidos à corte portuguesa. Depois a sigla teria sido referida jocosamente pelos brasileiros como prédio roubado, na verdade é propriedade roubada, propriedade roubada, ele disse prédio roubado, ou põe-se na rua, exato. Poderia confirmar se isso é verdadeiro e detalhar melhor como foram essas desapropriações e os efeitos disso na população local? Isso gerou alguma crise imobiliária ou de mobilidade urbana? Pô, totalmente, né, a história é verdadeira, o que não se sabe corretamente são os números, ou eu não sei, pelo menos. Tem muita chutação, né, do número de pessoas que teria vindo naquela transmigração, eu gostaria de me aprofundar mais nisso, porque os números em geral citados são grandes demais, não caberia tudo isso em navio, né, e tal. Mas o fato é que chegou um contingente enorme de pessoas, mais de 15 mil pessoas, onde é que você ia alojar essas pessoas, e aí de fato eles desapropriaram várias das melhores casas da cidade do Rio de Janeiro, né, só que não foi como a gente pensa, quanto mais poderoso o cara desapropriado, mais vantagens de proximidade com poder ele teria. Ele desapropriou várias casas de traficantes de escravos, que daí lhes prometeu que não ia, né, é o caso inclusive da Quinta da Boa Vista, do Antônio Elias, que era um grande traficante, que deu pra ele lá a Quinta da Boa Vista, que virou o Museu Nacional, que pegou fogo, etc., né, e aí outras casas foram desapropriadas na marra, dos caras que sabiam que eram meio inimigos eles já tomaram na mão grande, dos amigos eles tomaram, mas disseram, não, depois tu vai ter vantagens, vantagens que tiveram, o velho compadril, o cleontelismo, né, essas coisas típicas ibéricas, né, que virariam, seriam introjetadas pelo governo brasileiro até hoje, e aí então os caras perderam, mas não perderam, outros perderam direto, e os menos poderosos perderam sem nenhuma explicação, e aí vem esse lado jocoso, debochado, da sociedade já luso-brasileira, mas já um tanto quanto brasileira e carioca, de ler PR como propriedade roubada e põe-se na rua, quando queria dizer príncipe regente. Não se sabe o número exato, ou se sabe, mas eu preciso confessar aqui a minha constrangedora ignorância, de não saber quantos desses prédios foram tomados, mas se supõe que no mínimo mais de mil moradias, causando, é claro, um grande desconforto e uma crise imobiliária muito grande, fundiária, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, pessoas levadas pra periferia, muitos foram morar em Botafogo, os mais ricos, Laranjeiras, Cidade Nova, né, deixando ali o centro do Rio de Janeiro, que já era sujo e já estava decadente, né, desde o tempo dos vice-reis, pra esses burocratas da família real. Respondi, já tem vinte minutos. Rafael Souza, ilustríssimo senhor, sou eu, vim lá daquelas longínquas terras chamadas Pará, e lembro que quando, estudando a história do Pará, era comum falarem que a família real visitaria Rio e Pará para decidir onde ficar. Isso justificaria inclusive um rápido processo de urbanização que ocorreu em Belém nessa época. Há fatos nessa história? Abraço. Me pegou. Não sei. Mas duvido um pouco. Talvez tenham pensado, né, porque é o seguinte, cê sabe, o Brasil se dividiu uma época administrativamente em estado do Maranhão e estado do Brasil, quando chegou o governo geral no Brasil, 1549, mas depois disso os três primeiros governos gerais foram unidos, né, que é Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Depois do Mendes Sá muda a estrutura do governo geral a partir de 1580, mesmo ali na coisa da União Ibérica, e daí fica um Brasil do Norte lá, um Brasil do Sul, o Norte sempre foi prejudicado em vários sentidos, especialmente depois da descoberta do ouro nas Gerais e tal, todo o foco muda pra cá, o Nordeste fica também um pouco alijado desse jogo lá, com a cana um pouco decadente, né. E o Norte sempre também prejudicado que embora com a sua proximidade geográfica maior da Europa, as correntes ali eram terríveis, a tal costa leste-oeste, era difícil navegar e tal, o Pará sempre foi muito remoto, sempre foi longe demais das capitais, então eu acho que dificilmente eles teriam aventado a possibilidade de morar ali, até porque a Espanha tinha um clave colonial ali, a Guiana Francesa, que seria atacada e conquistada pelo Dom João na sua primeira ação bélica depois de chegar, né, ele não ia ficar tão perto do inimigo e tão longe e tal, e com aquele calor e com aquelas condições amazônicas. O que chegou a se pensar é que ele pudesse talvez ficar em Salvador, em Salvador, inclusive ele chega direto em Salvador, né, em janeiro eu acho, e depois só 8 de março de 1808 ele desembarca no Rio de Janeiro, talvez tenha chegado em fevereiro em Salvador, não interessa, vai pesquisar, não enche meu saco, e aí a elite de Salvador implora pra ele ficar lá, que seria importantíssimo pra cidade, mas ele vem pro Rio de Janeiro em função desse centralismo que o Rio de Janeiro já tinha adquirido por causa das minas e tal, já era capital, etc. Mas Pará não sei, Pará tem uma história fascinante, é claro, eu gostaria inclusive de saber mais do que eu sei do Pará, do Manaus, tô gravando isso no momento que Manaus tá nessa crise incrível, né, mas posso te garantir que o norte do Brasil sempre foi prejudicado pela administração central do Brasil, não é dúvida, e agora há mais uma prova adicional, né, com essa crise humanitária que Manaus tá vivendo no momento que gravo isso. Tá, vinte e cinco minutos, falei, respondi, quero aplausos, quem responderia tudo isso de cabeça? Qualquer um que se propusesse a fazer isso, mas cara, agora falando sério, sem piada, grande nível das perguntas, né, igualado pelo nível extraordinário da fluência das respostas. Tchau, bom domingo, se é que isso é possível. Tchau, bom domingo, se é possível.